Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou falar pra vocês o que realmente aconteceu com o tecladista de Heitor Costa Que o cantor precisou interromper sua apresentação na ExpoCrato nessa última terça-feira Mas nesse meu dia o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nessa última terça-feira o cantor Heitor Costa estava se apresentando na ExpoCrato Um dos maiores festivais do Nordeste que acontece no Ceará Porque o que acontece rapaziada, quando ele estava ali cantando cerca de 10 minutos Ele precisou interromper sua apresentação logo após o seu tecladista passar mal Veja só o momento em que Heitor Costa desabafou Isso nunca aconteceu na minha carreira Agradecer aí você aí que fez tudo o que pôde Muito obrigado, velho Que Deus te abençoe, tá bom? E eu vou ter que finalizar o show, galera, infelizmente Certo? Mas logo, logo Se a galera aqui da região, a galera de Crato Me der uma nova oportunidade Eu juro pra vocês que eu vou botar pra fuder Tá bom? Mas hoje Hoje não vai dar pra rolar não Me desculpa mesmo Tá bom? Perdão 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 de verdade Tchau E muitas pessoas ficaram curiosas Querendo saber o que realmente tinha acontecido com o tecladista de Heitor E logo mais, o cantor acabou fazendo um pronunciamento Onde, segundo mesmo, a 10, que é o seu tecladista no caso Acabou passando mal Segundo Heitor Costa, ele sentiu ali um pouco de ansiedade E logo após também, a 10 foi lá e fez um pronunciamento Veja só o que os dois falaram aí O que realmente aconteceu Saiba toda a verdade Fala aí meus amores Muito boa noite Galera Quero pedir primeiramente perdão pra toda a galera massa Que marcou presença na Spocrata cedinho Pra curtir o meu show Certo Nunca aconteceu isso na minha carreira Meu tecladista, o A10 Acabou tendo uma crise enorme de ansiedade Eu acho que Que Não sei o que aconteceu de verdade Ele aumentou a pressão dele Ele estava com a pressão 19 por 3 Certo Estava com muitas dores no peito Quase que Tem um infarto em cima do palco Galera Tá E aí eu tentei continuar o show Né Pareceu um menino de outra banda também Um tecladista Mas eu não consegui realizar o show Do jeito que tinha que ser feito Na Spocrata Certo Mas eu espero Se um dia eu tiver uma nova oportunidade Dar o melhor de mim Como sempre Vai dar tudo certo Muito obrigado E é assim galera A A10 só conseguiu tocar 10 minutos Né E aí eu acho que eu fiz uns Mais 15 no violão Pra gente tentou Eu tentei pro teclado Né Também Veio outro rapaz também pra tentar no teclado Mas Não aconteceu né Não aconteceu E agora Entregado as mãos de Deus Fala galera Passando aqui pra informar pra vocês que eu tô bem É Durante o show eu acabei passando mal Tive uma crise de ansiedade E Recebi umas pontadas bem fortes no peito Que chegou ao ponto de eu não aguentar tocar E parar o show E aí eu fui socorrido Lá pra tomar o medicamento Tô bem melhor Tá certo Tô indo agora pra Cajú de carro Pra fazer uns exames amanhã Pra o tecladista de vocês Volta aí 100% Beleza Mas agradeço aí a todo mundo Que se preocupou comigo Tá certo Agradeço mesmo de coração E peço desculpa Pois é rapaz Mas e você O que realmente achou Deixa aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau